Não é preciso dizer... O chamo o cega é... AHAHAHA Sair... Excelente AAAAAA Gostaria que eu ligasse isso? Não Então... poderia me ajudar a fazer o jantar? Não Vamos ver... Eu vou precisar de açúcar mascavo Não, não De manteiga, um pouco de sal Óleo de cozinha, vinagre, alguns ovos Hummm Opa Música 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 Música